Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Jaque, professora do Lira Tênis Clube. Nessas dias de quarentena que nós vamos ter que ficar em casa, a gente resolveu fazer um trabalhinho pra vocês de exercícios e de aulas pra que vocês possam adaptar e fazer em casa, já que a gente não vai poder se encontrar e já que a gente não vai poder ter aulas no clube. Eu vim aqui nesse vídeo dar algumas dicas de como você pode adaptar as suas aulas em casa. Porque nem todo mundo tem o mesmo material que tem lá no clube quando a gente faz as aulas, correto? Então eu vim aqui mostrar pra vocês como que a gente pode adaptar alguns materiais, tá bom? Primeiro caso, colchonete. Como vocês viram em alguns vídeos que eu já mandei, eu não tenho colchonete, então eu tô usando uma toalha de praia mais grossinha, dobrada em três partes. De largura, ela fica semelhante ao tamanho do nosso colchonete. De comprimento, ela fica um pouquinho mais curta. Mas dá pra adaptar os exercícios numa boa com a toalha de praia. Essa é uma dica que eu vou dar pra vocês. Outra dica em relação a materiais. A gente tá usando halteres lá no clube e a gente não tem em casa. No meu caso, eu também não tenho halteres em casa. O que eu fiz pra colocar um pouquinho mais de carga nos nossos exercícios? Eu coloquei água dentro de uma garrafa pet de um litro e meio. Porém, existe de dois litros, de 600ml e de 500ml. Você vai escolher qual que se adapta mais e qual se adequa mais ao seu treino e o quanto você suporta. Tá muito leve? Água? Coloca cascalho. Coloca areia? Mistura com água. Não bota só cascalho. Mistura água e cascalho. Vai colocando um pezinho que você suporte pra fazer. Tá? Qualquer tamanho de garrafa. E vamos colocar no material e o peso que você suporta fazer. Beleza? Dá pra ser usado como halteres. Tá certo? Essas são as dicas de materiais que eu dou pra vocês. Tá? Outra coisa. Antes de você começar o seu treino, sempre é legal você fazer um alongamento. Tá? Principalmente quando for o treininho de funcional. Alongamento antes e depois do treino. Tá? Algumas dicas desses alongamentos vocês podem ver nas aulas de alongamento que vão ser mandadas pra vocês. Não precisa fazer a aula inteira. Faz alguns. Pra iniciar a aula de funcional. Se for fazer a aula só de alongamento, faz a aula inteira. Beleza? Outra coisa. Eu gosto antes das minhas aulas, principalmente quando é aula de funcional, dar uma leve, uma pré-aquecida muscular. Beleza? Olha só. Eu gosto de usar, nesse caso em casa, como a gente não tem muito recurso, talvez não tenha muito espaço, a gente pode usar movimentos simples pra pré-aquecer. O que que eu vou dar a dica pra vocês, né? Tem um alonginho de pulso? Não tem? Tem um celular que tem cronômetro? Tipo, usa e vai lá. 20 segundinhos, chutando a frente. 20 segundinhos, sobe o calcanhar atrás. 20 segundos, sobe o joelho à frente, né? Se não tiver o relógio, se não tiver o cronômetro do celular, pode usar aquele relógio na parede lá, fica contando o tempo. Tá valendo também, tá? Repete duas a três vezes esses 20 segundos com esses três exercícios. Já dê uma preparada no corpo pra começar um exercício com mais força muscular. Beleza? Essas são uma das dicas que eu tô dando pra vocês, pra que vocês possam se preparar pros treinos que tão vindo ali pra vocês fazerem em casa. Principalmente do funcional, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!